Eu vou mostrar para vocês um novo apetecibilidade para atacar para uma nova tenda ação galera Esse é o apetecimento, tá? Então é o que está falando de hoje A gente tem que ver, então Então, vou ensinar o apetecimento Vou passar o apetecimento Vou passar o apetecimento O apetecimento Vou passar a minha parte Eu fiquei reciclado Eu enfoquei uma pete Eu estou com uma pete E aí Eu estou com um apetecimento E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?